93256666 HMJ Produções é novo filho do Biruta Se ligue na onda, se ligue na onda, ó É o play, boa vida Se liga aí, ó De badão de ouro, no meu porte o pico Ela fica louquinha, já quer ficar comigo Todo tatuado na bondoleira o pico Ela viaja numa louca maldita Ela gosta de ladrão, gosta do perigo Ela quer sentar gostoso no pau do maldito Ela gosta de ladrão, gosta do perigo Ela quer sentar gostoso no pau do maldito Sento, sento pro maldito Sento, sento pro maldito Sento, sento pro maldito Sento pro maldito Senta vida Senta vida Gostosa Vai, 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 vai Sento, sento pro maldito Gostosa do caralho Senta vida Senta Sento, sento pro maldito Senta vida Senta, sento pro maldito Senta, sento pro maldito Senta, sento pro maldito Senta, sento pro maldito S.M. Paredão Clássico e terrorista T.T. O Paredão H.M.J. Produções Eu tô do filho do Biruta Amo meu pai lotão Galera do gueto Da cabeça Da cabeça De cordão de ouro No meu porte o bico Ela fica louquinha Já quer ficar comigo Todo tatuado Na bondoleira o bico Ela viaja no irmão Louca maldito Ela gosta de ladrão Gosta do perigo Ela quer sentar gostoso No pau do maldito Ela gosta de ladrão Gosta do perigo Ela quer sentar gostoso No pau do maldito Sento, sento pro maldito Senta vida Senta vida Senta vida Senta, sento pro maldito Senta 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 por maldito Senta, senta Senta Por maldito Viola, viola Por maldito É o rei ela gosta do fogode, é o novo filho dopiruta MC seu puto, HMJ Produções R.T. Paredão, S.M. Paredão essa vai bater no baile da Colômbia picotão de ouro, no meu pote o bico ela fica louquinha, já quer ficar comigo todo tatuado, na bandoleira o bico ela viaja no maloca maldito ela gosta de ladrão, gosta do perigo ela quer cê tá gostoso no pó do maldito Ela gosta de ladrão, gosta do perigo Ela quer sentar gostoso, não fala do maldito Senta, senta pro maldito Senta a vida Gostosa Vai caralho Senta a vida Senta a vida Senta a vida Senta pro maldito Vai jogar, vai jogar Senta, senta pro maldito Senta pro maldito Senta pro maldito Senta pro maldito Senta, senta os malditos Senta, senta o malditos Senta, senta o maldito Vai jogar, vai jogar Foi senta, senta os malditos Senta, senta os malditos Senta, senta os malditos Senta os malditos Senta, senta o maldito Senta, vida É a play na do pangolio, é o novo filho do biruta O maldito